Vascaíno do Serra Se inscreve, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal Que é importante pra ele ser indicado no Youtube Se inscreve, deixa o joinha, o like É importante você fazer essa interação Porque o canal passa a ser indicado no Youtube Principalmente se você deixar alguma mensagem aí Bom, vou falar da minha parceira O XBet é patrocinadora do canal Vascaíno do Serra Outra dica que eu dei lá, tá? Bateu Que o Pai Sandu e CRB iam ser ambos marcam 1x1, bateu ambos marcam O jogo que eu acho que vai ser ambos marcam hoje É o Atlético Goianiense e Criciúma, tá? Atlético Goianiense e Criciúma Uma odd de 1,77 estão pagando pro Atlético Goianiense 3,64 pro empate 4,72 pra vitória do Criciúma Acredita em gol dos dois times aí No campeonato brasileiro O link tá no primeiro comentário fixado Clicou, vai abrir a janelinha O código promocional é do Serrado O primeiro depósito ao Pix no valor de até 1.200 reais Eles dobram em bônus pra você usar no site Na plataforma 1xbet é parceira do canal Vascar Incerrado 2024 Lembre de jogar com responsabilidade E que é pra maior de idade Bom, décima rodada do campeonato brasileiro O Vasco vai lá no Alfredo Giacone Encarar o Juventude Transmissão do Premier, tá? Às 20 horas Então não cochila Não é o jogo que vai passar na Globo É no Premier, às 20 horas vai tá rolando Vasco e Juventude Juventude é décimo primeiro colocado com 10 pontos No campeonato brasileiro em 8 jogos Tem 2 jogos a menos Enquanto que o Vasco é décimo quinto Com 7 pontos em 9 jogos disputados Então percentual de aproveitamento Muito melhor do Juventude em poucos jogos O Vasco se perder hoje Fatalmente estará na zona de rebaixamento Tá ali a 1 ponto Os times ali Fluminense Corinthians Corinthians tá fora também O Corinthians tem 6 O Vasco tem 7 Mas tá lá o Fluminense O Criciúma tem 2 jogos a menos Não, é o Grêmio O Grêmio e o Criciúma tem 2 jogos a menos Tá o Fluminense e tem o Vitória O Vitória tem 6 pontos Se vencer passa O Vasco pode ir pra lanterna do campeonato brasileiro Por isso é importante buscar essa vitória hoje Vindo de uma sequência sem ganhar 3 jogos que não ganha A última vez foi em cima do Vitória Em São Januário É um jogo difícil A provável escalação do Juventude O Juventude tem 3 ex-Vasco Vamos lá É o Gabriel, o goleiro João Lucas Danilo Bosa Lembra o Danilo Bosa? Zagueiro Marcos Alan Ruschel Aquele da Chapecoense Alan Ruschel Kaique Jadson E Nenê Nenê É o outro aí no meio Foi poupado no jogo contra o Bragantino Que o Juventude Jogou com 1 a mais E perdeu por 2 a 1 Contra o Red Bull Bragantino Lá em São Paulo O Nenê foi poupado Volta, tá inteiro pro jogo hoje Lucas Barbosa Marcelinho E Gilberto O Gilberto tava nem sendo titular Vai vir como titular nesse jogo Se é por causa de desfalque Mas o Gilberto é um jogador que costuma fazer gol no Vasco Foi o ex-jogador do Vasco também Essa provável escalação do Juventude Do lado do Vasco é o Léo Jardim PH Michael Léo E Vitor Luiz Com a provável Ou a possibilidade de ser o Piton Zé Gabriel JP Ou esposa Galdames Oh meu Deus O fantástico Galdames Ross ou David Addison e Cleiton São 3 atacantes Tá aí Esse é o provável time do Vasco da Gama Quando eu fui fazer a capa Falei Eu vou pegar aqui o Gilberto e o Nenê Vou colocar aqui do lado do Juventude Vou pegar aqui o Cleiton Que o Cleiton provavelmente é titular Vai ter oportunidade aí Agora que o Véreste tá suspenso Tomara que ele abraça essa oportunidade Que pouco teve oportunidade nesse time Aí eu falei Vamos pegar o Cleiton e o Meia do Vasco Quando eu fui olhar ali Galdames Esfosa Zé Gabriel Falei Não, não Deixa só os atacantes mesmo Não tem Eu vou passar até vergonha se eu botar Um jogador Outro jogador do Vasco Mas como é feio esse time do Vasco Meu amigo Principalmente nesse meio de campo Que meio de campo Horroroso Esse time do Vasco Mas é isso que a gente tem Eu falei aqui A gente tem que sobreviver Ao mês de junho Qualquer ponto que a gente conseguir Juntar aí de empate Pra poder esperar Chegar aí O pelotão Chegar aí As sete contratações Que dizem que vão fazer Já na próxima janela E jogadores que venham pra ser titular Porque a gente precisa urgentemente De titulares Então temos que sobreviver ao mês de junho Pra aguardar o dia 10 de julho E reforçar esse time Pra sequência do Campeonato Brasileiro Apita o jogo O Paulo César Zanovelli E no VAR Gilberto Rodrigues Tá aí A arbitragem E um raio-x aí Esse pré-jogo do Vasco E Juventude Agora eu vou trazer uma informação Lá de olho No Peixe Que é uma página Que cobre lá O Santos Que o Vasco estaria interessado No Meia Nonato Não conheço Tá Nonato tem 26 anos Tem 1,75m É destra Jogou no Fluminense No Internacional Eu fui ler uma matéria Sobre o Nonato Ele foi bastante utilizado Na No Paulistão Só que perdeu espaço Tá na geladeira No Campeonato Brasileiro Da Série B Então Ele não tem tido A oportunidade No time do Santos Que tá disputando A segunda divisão Não conheço jogador Pra dizer aqui Que é uma ruim Contratação Mas não me agrada O perfil A maneira Um jogador Que não tá servindo Pra o Santos Jogar Série B Vai servir Pra o Vasco Jogar Série A Normalmente Isso costuma Não dar certo Pode ser que chegue E dê certo Mas costuma Não dar certo Então tá aí O Vasco Interessado Nesse Nonato Do Santos Parece que ele tinha Um interesse Também De um time Do Japão Mas esse time Excedeu o número De estrangeiros E não pôde levar O jogador Então tá aí Informações De olho No Peixe Agora eu vou falar Sobre os crias Que devem Chegar no Vasco Coutinho Souza E Alex Teixeira Além dos três Agora tá rolando Um papo De Alain Ah porque o Alain É muito amigo Do Felipe Coutinho Queria jogar Junto com o Felipe Coutinho Ah o cara Que é cria Do Vasco O Vasco Cuchulou Deu mole O Botafogo Foi lá E fez negócio Com o jogador De 33 anos Que tava no mundo árabe Inclusive parece que É um contrato Até 2026 Aí eu falo Então tá rolando Essa especulação Ah mas Lá no Palmeiras E o Cruzeiro Você viu que o Dudu Desfez o negócio Mas o Dudu não assinou Essa é a questão O Dudu não assinou Nenhum contrato Por isso que ele Desfez o negócio Agora o Alain Em entrevista lá No mundo árabe Ele falou Que já havia Ou já assinou Com o Botafogo Ele falou Eu já assinei Pra jogar No Botafogo Falou que assinou E falou Botafogo Então eu acho Muito difícil Disso acontecer Tá pra galera Tá criando expectativa Eu acho Muito difícil Porque além de envolver Malcaratismo Que o cara fechou E vai dar pra trás Envolve A questão Contratual Vai ter que pagar multa Quanto que é essa multa Recisória Foi um pré-contrato Ou já tá assinado Um contrato Enfim Acho que contrato não Porque pra assinar um contrato Você tem que chegar Fazer exames É mais complexo Mas deve ter assinado Uma espécie de Pré-contrato Quem disse que assinou Foi o próprio jogador Mas seria uma boa O Alain De volante Nesse time do Vasco Já pensou Alain e Souza Os dois volantes O Filipe Coutinho No meio Junto com o Paier E no ataque Do lado O Alex Teixeira E de outro Qualquer outro Porque Rossi Adson Tá difícil Tá complicado Escolher E no ataque O O Paier O Verrete Seria Um time Mais encorpado Um time Mais competitivo Pelo menos na teoria Na prática A gente nunca sabe Se vai dar liga Tá aí A situação Envolvendo o Alain Que eu acho Que a conversa fiada Não deve vir não Se inscreve no canal Curte Desejar pra você Um dia abençoado Vamos aguardar esse jogo Mais tarde eu vim aqui Com o pré-jogo Grande abraço Fique com Deus Saudações Vascaínas